Olá, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor Tomires Campos Lopes, que é presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso. Presidente, a gente já começa com uma pergunta para o senhor. O que é o atletismo? Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado. O atletismo é uma modalidade esportiva mundial com um sistema federativo, confederativo, que é composto de provas de pista e campo, que são as provas de pista, as corridas, desenvolvidas em espaços adequados, num estado exclusivo chamado estádio de atletismo. Por exemplo, o Cote é um estádio de atletismo, em que lá desenvolvemos as provas de pista e campo. As provas de pista são as corridas, a marcha, as corridas com obstáculos, com barreiras, revezamentos. E as provas de campo são os saltos, os arremessos, os saltos verticais, os saltos horizontais, que são os verticais, são o altura e com vara, os saltos horizontais, distância e triplo. Esse compõe as provas de pista e campo, mas também tem as corridas de rua, tem as corridas de trilha, as corridas de montanha, isso compõe o grande cenário do atletismo, que é o chamado de esporte base, porque é desenvolvido em cima das habilidades básicas do ser humano, o andar, o correr, o saltar e o arremessar, que são utilizados nos demais esportes. Quase todos os esportes têm essas capacidades, essas habilidades básicas do ser humano, andar, correr e o saltar. Presidente, como funciona assim quando um atleta juvenil chega para fazer ali o seu treinamento e depois ele escolhe se especializar em uma determinada submodalidade? Como que funciona essa preparação deste atleta juvenil? Quando um atleta chega para o desenvolvimento de um trabalho, geralmente o clube que o acolhe, ele passa por uma série de possibilidades. permite que ele passe por várias provas, que a gente chama de provas combinadas, faz com que ele faça uma corrida, faça um arremesso, um salto, e aos poucos vai observando onde ele melhor se enquadra, não entra diretamente na especialização, faz ele passar por todas as disciplinas ou provas do atletismo. Então, por exemplo, vamos pensar uma criança, ela vai correr, ela vai correr corrida rasa, corrida com barreira, corrida com obstáculo, ele vai saltar distância, triplo, altura, vai fazer um salto com vara, até que ele consiga, para o hábito, com o olhar do hábito, desculpe, do treinador, uma condição para falar assim, você é bom nisso, você é bom naquilo. Aí, aos poucos, vai indo para o encaminhamento adequado. O presidente Mato Grosso vive um excelente momento aí do atletismo, correto? Perfeitamente. Nós temos hoje, espalhado pelo território matogrossense, uma série de clubes de destaque em nível nacional, em nível internacional. Nós temos em todos os cantos do estado, nós temos, por exemplo, na região sul, Rondonópolis, com o clube Rondonópolis, que tem hoje, por exemplo, a melhor atleta brasileira, sub-18, sub-20 e também sul-americana. Uma única atleta em duas categorias no salto em altura. Arielle Cailani, treinada pelo professor José Elias. A gente vai mais para o nordeste do estado, em Barra do Graça, com o professor Severino. E lá com o professor Severino, nós temos grandes atletas de fundo. Por exemplo, um deles agora foi medalha de bronze no sul-americano, em Lima, no Peru, semana passada. Nós vamos para a região, para o Nortão, nós vamos para Sorriso, temos o Asa Sorriso, treinado pelo professor Marquinhos, uma série de atletas. Por exemplo, nós temos as atletas Mirielle, que estão hoje nos Estados Unidos. Nós vamos para o Tanga, treinado pelo professor Nelsinho, a Pada. Nós vamos para Tangará com o professor Nelsão. E aqui na capital, nós temos o Instituto Vicente Lenilson, o medalhista olímpico Vicente Lenilson, com a sua senhora professora Aparecida, que desenvolve um trabalho fenomenal com atletismo na capital. Do outro lado da ponte, nós temos o AVA, treinado pelo Gilson, pelo professor Gilson, a Associação Vazia Grande de Atletismo, o professor Cláudio. Essas pessoas têm dado para Mato Grosso excelentes atletas. Hoje nós temos atletas no centro-oeste, nós dominamos praticamente quase todo o centro-oeste, em grande parte, em várias categorias. Então nós temos muitos atletas. Nós temos atletas com potencial olímpico. Ainda não saiu ainda o nosso atleta direto olímpico, com exceção do Almir, que está na Olimpíada. Vai ser o nosso atleta de Matroso, que ele é de Peixoto de Azevedo, o saltador do salto triplo, que está na Olimpíada, disputando a Olimpíada. É o nosso grande nome hoje. Mas nós temos atletas que seguramente estarão lá. Por exemplo, nós temos a Lissandra Maísa Souza, um atleta de livramento que treina com o professor Vicente Lenilson, aqui em Cuiabá, que certamente vai ser destaque nas próximas Olimpíadas com salto de distância. Nós temos segurança quanto a isso. E aí nós temos de Araputango, o atleta do arremesso de peso, João Marcelo. Nós temos no pessoal de Sorriso, a Neres Nela, no salto triplo, com certeza vai ter. Nós temos o atleta do revezamento. Então nós temos pessoas em todos os sentidos no estado de Mato Grosso espalhado. Não há uma concentração em um lugar. Temos especialidades em cada um desses lugares. E no final de semana de 17 e 18, tivemos um grande evento e que essas pessoas puderam apresentar um pouco disso. Presidente, o senhor mencionou algumas cidades aí, Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garça, Sorriso, Araputanga e Tangará. O que esses municípios possuem que os outros não têm, de repente, para criar um cenário propício para o desenvolvimento de um atleta? Eu sou diretor da Faculdade de Educação Física da UFMT também. E vejo que todo o trabalho iniciou pelo professor. Todas essas pessoas começaram como professores de Educação Física. E eles mostraram o trabalho. Criaram um clube. Criaram segurança para desenvolver atletismo. Deram aos munícipes a condição para que essas pessoas pudessem ser confiantes no trabalho deles. E essas pessoas viram o potencial que a cidade tinha. Porque é muito interessante deixar claro. O atletismo, uma única pessoa, ela pode trazer para o seu município três medalhas. Se eu te falar de outra modalidade esportiva, e sem demérito para as demais, é importante deixar isso claro. Nenhum demérito para as demais modalidades esportivas. Por exemplo, uma outra modalidade precisa de 10, 12 atletas para trazer uma medalha. Enquanto o atletismo, ele traz três. E isso é um grande interesse para o Estado. Se eu mando para uma competição estadual cinco atletas, eu posso ter 15 medalhas e ser um campeão estadual, às vezes, com 20, 25 medalhas trazidas. Enquanto que as outras modalidades, você vai trazer uma única medalha. É um envolvimento muito grande. E o atletismo também, ele tem um grande chamarismo, vamos chamar assim. Pelo fato dele ter envolvimento de recurso muito pequeno. Não tem nem muita necessidade de você envolver com tanto recurso. É uma pista e alguns implementos. Não são baratos, é verdade. Mas você consegue trazer, por exemplo, uma criança com força para arremessar. ela pode ser até meio fortinha, vamos chamar assim, não podemos dizer obesa. Ela poderá, com o peso que ela tem, ela fazer um arremesso, um lançamento. Não precisa ser um grande corredor. Já tem um outro que pode ser corredor, já podemos ser um lançador. Então, eu consigo abranger uma grande parcela da sociedade, um grande número de pessoas. Geralmente, as pessoas com menor poder aquisitivo são essas pessoas que mais ascendem. E aí tem a questão de se virem um dia num posto bom. Eu vejo, por exemplo, eu estive em Lima, no Peru, com os atletas que nunca imaginariam que se fosse por conta própria, estarem naquele espaço. Nós temos atletas de Mato Grosso que conhecem a Rússia, por exemplo, que não iriam de outro se não fosse pelo atletismo. E essas possibilidades são dadas para esses professores que começam lá nos seus municípios. E os munícipes, os gestores municipais, eles conseguem enxergar essa possibilidade e acabam aportando recursos para esses clubes, facilitando veículos para levar para um canto, para outro, ônibus, uma pequena alimentação, um cuidado com a criança. E aí, com isso, a gente faz uma política social efetiva para a população de baixa renda estarem ascendendo socialmente. Como é a trajetória de um atleta de atletismo, professor? Dura. Não é fácil. Não é fácil. O atleta mesmo, de ponta, quando você fala assim... Tem um cara que fala assim, o esporte, ele é muito duro. Eu não quero usar todos os termos que se fala, mas ele é duro. Porque exige muito treinamento. Ele é individual. Só tem uma prova do atletismo que é a coletiva, que são os revezamentos. As demais provas do atletismo, elas são individuais. O sujeito corre ali sozinho. Digamos que o cara faz 10 quilômetros. Ele faz aquilo lá praticamente sozinho. Fica rodando ali. Arrimeza da mesma forma, lançamento, tudo isso. E a trajetória, ela se faz por categorias. Sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, adulto. E aí, continua como adulto. E lá mais à frente, temos o Master. Aí, já num outro momento. Essa é a trajetória dentro do sistema federativo do atletismo. Começa lá do sub-14. Tem as anteriores, que trabalham com trabalho de base. Sub-12 são trabalho de base. Não são reconhecidas para competição. Por respeito a essa faixa etária, que a precocidade não é muito legal. Então, reconhece sub-14 e vai até sub-20 e adulto. E assim sucessivamente. Professor, para quem está assistindo a gente hoje, por exemplo, tem um filho da faixa dos 10 anos. Eu não sei, o senhor pode me dizer quando começa uma carreira de um atleta de atletismo. Mas, para quem se interessar pelo esporte, como inserir o filho neste mundo do atletismo? A gente vê que tem escolinhas de futebol. Tem escolinha de atletismo, por exemplo? Como que é? Em Cuiabá. Vamos falar o caso específico de Cuiabá. Em Cuiabá, hoje, nós temos dois clubes atuantes e temos mais uns três que estão para acontecer. Hoje, nós temos a ABB, que o professor Elias Neves, um ex-atleta, está trabalhando lá, e o Asa Sorriso, a desculpa, o IVL, desculpa, o Instituto Vicente Lenilson, me perdoe, o Instituto Vicente Lenilson, que tem dois polos na capital. Um foi inaugurado recente no Liceu Cuiabano, que é do IVL. E o outro polo dele é no Nonubec, lá na Fernando Corrêa. Nós temos orientado a Secretaria Municipal e Estadual de Educação que o trabalho se inicia na escola, com o professor de Educação Física, havendo a necessidade de uma pérola que possa surgir, que ele encaminhe para esses espaços. Lá no Dom Aquino, no Complexo Esportivo Dom Aquino, treina o pessoal de Vaz é Grande, do AVA, com Sorriso, a Associação Vaz é Grandense de Atletismo, com o Gilson. O professor Gilson Cacemiro faz um belo trabalho lá e ele não recebe só pessoal de Vaz é Grande. Aquela região ali do Porto, do Dom Aquino, eles acolhem também essas pessoas que quando aparecem para lá com indicação do professor. E é muito importante que o professor se faça presente no contato com a professora parecida do IVL, com o professor Gilson do AVA, com o próprio Vicente Menilson, é importante que o professor vá lá, porque é uma relação de mão dupla. O professor de Educação Física da escola precisa acompanhar esse aluno lá no treinamento para que ele leve para a escola e demonstre para a escola as coisas boas que acontecem lá. Por exemplo, no caso de Vaz é Grande, tem uma escola perto da Alameda, ali que tem um trabalho muito bem feito de Educação Física lá e o professor de Educação Física leva o pessoal para o AVA e ele está sempre em constante trabalho. O professor Cláudio está sempre acompanhando o trabalho tanto do AVA quanto da escola. Essa ponte é importante para nós. Nós estamos prestes a ofertar um trabalho para a Rede Municipal de Cuiabá, através da parceria que nós estamos tratando com o Luciano, com a Carlina, para que nós entreguemos para os professores da Rede Municipal um curso de treinador de atletismo EAD totalmente gratuito. Vai ser EAD, esse momento pandêmico não nos permite fazer algumas atividades. Existe uma parte presencial que vai ser feita posteriormente. Como é que será isso? Nós vamos fazer a parte teórica e no momento subsequente nós vamos trazer essas crianças dos polos de Cuiabá para dentro do Cote, para fazer uma vivência dentro do Cote. Um trabalho que a gente está começando uma iniciativa da Federação em parceria com a Rede Municipal. Muito se fala do treinamento do atleta, mas como é o treinamento de um treinador ou de um professor? Não somente esse, também tem os árbitros. Os árbitros também passam por categorias. O treinador, ele começa a uma fase inicial e aí ele vai fazer elevação de categoria. Para que ele se eleve de categoria, ele passa por cursos. Nem sempre o curso só acontece no Brasil. Por exemplo, o Marquinhos, um dos nossos treinadores, que é lá de Sorriso, ele fez um curso em Assunção. recentemente, se não me engano foi a Assunção, no país sul-americano, recentemente, e exige que ele domine um pouco do espanhol. Então, já pensando, porque esses caras que saem daqui, ganham uma competição nacional, ele já vai para o sul-americano. E ele precisa ter um domínio também. E à medida que ele vai subindo de classe, de categoria, na arbitragem, no treinamento, ele vai precisar dominar uma língua, porque ele pode ser, de repente, convidado para trabalhar em outro país. Então, a vida de treinador, primeiro, é uma abnegação. Recursos são muito escassos. Muitos desses treinadores, que trabalham no Estado de Mato Grosso, tiram do bolso, tiram do bolso, para fazer o atletismo viver. E, além disso, ele precisa se estudar. Precisa estudar, precisa se qualificar, precisa pesquisar. E a confederação tem o CNDA, o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, que volta e meia, eles promovem alguns cursos para a comunidade dos treinadores também. Esse é um cenário que a gente não espera, de um esporte que está tão em evidência, presidente, que um técnico, um professor, precisa tirar do próprio bolso para bancar o próprio estudo e a capacitação do seu aluno, do seu atleta. Como que é hoje o financiamento do esporte aqui em Mato Grosso, presidente? Uma pessoa particular pode financiar um atleta? Como que é isso? Vamos falar do que já está posto. O que está posto hoje, e eu não posso deixar de aproveitar esse momento para agradecer, o governo do Estado, da atual gestão, ele criou um projeto chamado Projeto Olimpos, um projeto muito interessante, que os nossos atletas, a partir de 14 anos, e não do atletismo exclusivamente, de todos os esportes, recebem um bolso atleta que está sendo paga mensalmente em dia. Não tem atraso. Pagou os bolso atletas da gestão anterior, está em dia, e está pagando, se eu não me engano, no dia 30 de cada mês, se eu não me engano, os nossos atletas estão recebendo. Isso é um projeto interessante da atual gestão do secretário de esporte, o Alberto Machado, o adjunto de esporte, o Jefferson Neves. Estão fazendo um trabalho fenomenal, junto com o pessoal da CECEL, o pessoal do CONCED, que criaram as condições para que pudesse concorrer. e também o Bolsa Treinador, que está sendo implantado agora. O Bolsa Treinador, aí vem esse aporte. Os treinadores de Mato Grosso, que estiverem dentro dos critérios previstos no edital lá, receberão um recurso mensal para trabalhar, que até então não havia. Nunca houve. Tem professor que entrou e saiu desse cenário sem ganhar um tostão por isso aí. Nem daqui, nem da confederação, porque a confederação também não prevê. Ela não tem fins lucrativos. Para a Olimpíada, especificamente, quando o atleta é convocado de Mato Grosso, nós temos aqui, por exemplo, Felipe Lima, da natação. Ele já, só por ser convocado, ele vai receber um recurso, se eu não me engano, é de 30 mil, não tenho certeza. Se ele ganhar medalha, ele vai receber um prêmio, se eu não me engano, é 100 mil. Tanto ele quanto o treinador. Então, no caso, por exemplo, do Almir, do Almir Júnior, que é daqui de Mato Grosso, ele já ganhou um recurso do governo do estado, falta receber, ou se não já recebeu, um recurso do governo do estado, só por ser convocado. Se ele trouxer medalha, vai ganhar alguma coisa. E o Elvis, o treinador dele, que lá de Peixoto do Azevedo, o Elvis também vai receber 10 mil do governo do estado. É um incentivo muito grande para que os nossos treinadores possam já pensar em formar atletas para a Olimpíada. E eles faziam isso, independente do recurso, já faziam isso. Agora tem mais um incentivo. O senhor mencionou aí o Almir Júnior, nosso atleta matogrossense, que está nas Olimpíadas de Tóquio, representando o atletismo, especificamente. O que a gente pode esperar desse atleta, professor? Ele está muito focado. Ele saiu de Mato Grosso, está no Sojipa, no Rio Grande do Sul. Recentemente ele estava num camping, num país que agora eu não consigo me lembrar o nome. Muito bem treinado. Ele começa o seu trabalho no estado de Mato Grosso, em Peixoto do Azevedo, com um treinador chamado Elvis, Elvis Pini, uma pessoa fantástica. E agora eu acredito que a gente pode sonhar com a medalha no salto triplo, sim. Acho que o Mato Grosso pode sonhar com a medalha no salto triplo, sim. Ele está muito bem. Está muito bem. É claro que competição é no dia. É no dia. Não dá para você ter a certeza que vai acontecer. Mas nós temos muita esperança que essa medalha venha através do Almir. E como que a pandemia atravessou o atletismo, presidente? A própria Almir Júnior já relatou algum processo de que foi prejudicado bastante no seu treinamento, na sua preparação para as Olimpíadas. Como que a pandemia atrapalhou os atletas? As planilhas de trabalho, as periodizações, elas foram muito prejudicadas. Elas tiveram que ser readequadas em vários momentos. Porque você, numa periodização de treinamento, você imagina algumas competições, até uma que seja máxima, que você almeja. Então, digamos, a competição minha é Olimpíada. Eu vou fazer um campeonato brasileiro, dois campeonatos brasileiros, um sul-americano. Eu penso em trabalhar isso. E essas competições não tiveram. com isso, os clubes, os treinadores, as pessoas que pensam o atletismo, tiveram que se reinventar. Nós fizemos, por exemplo, no final do ano passado, um camp em Portugal, quando lá estava brandado. Então, criou-se uma bolha, levou-se um número de pessoas para lá, depois fomos para os Estados Unidos, o Olimpíadas, esteve nesses grupos, tentando driblar a situação. Eu imagino que esta Olimpíada, e tem alguns estudos já mostrando que alguns atletas saíram melhores do que entraram na pandemia, por incrível que pareça, não dá para se dizer o que aconteceu. Não sei se é vontade de viver, que é muito importante, talvez as pessoas que queriam viver, queriam viver o sistema de Olimpíada. Outras pessoas se perderam, perderam performance e outros ampliaram. O certo é que houve impacto muito grande. No caso de Mato Grosso, nós tínhamos a previsão de fazer um campeonato brasileiro de atletismo sub-20 esse ano aqui. Era em 2020, foi postergado para 2021, e nós não demos conta de fazer por conta da pandemia. Isso impacta em muitas situações. As corridas de ruas, por exemplo, elas pararam. A população está aí querendo voltar, nós estamos com os decretos estaduais a qual nós respeitamos, aos quais nós respeitamos. Os decretos são importantíssimos, eles precisam acontecer, são eles que preservam vidas e nós somos categóricos em aceitar isso, entender que isso é importante, mas nós temos a certeza que isso impacta diretamente na vida das pessoas, no movimento das corridas de ruas. e o atletismo por tabela das pistas de campo também fica impactado por isso. Muitas pessoas talvez não saibam, né, presidente, que a federação de atletismo é a grande chanceladora das corridas de rua e é uma federação que está muito atuante para autorizar esse tipo de prática dentro das cidades, é isso? Exatamente. Todo evento do atletismo ele precisa passar pela respectiva federação do seu estado. Existe uma um sistema para isso, cada estado tem uma federação. As corridas de ruas, por exemplo, elas precisam ser homologadas pela respectiva federação e a base está no Código de Trânsito Brasileiro que diz que todo evento que utiliza a via pública precisa ser autorizado pela respectiva federação da modalidade envolvida. Então, o ciclismo pelo pessoal do ciclismo, as corridas pela gente. E o nosso trabalho não é no sentido de impedir as iniciativas das pessoas em fazer. O nosso trabalho é assegurar ao praticante de corrida de rua, as pessoas que querem correr, um mínimo de segurança. Qual seja? Ambulância, seguro, seguro obrigatório, água no percurso de 3 e 3 quilômetros, fechamento de rua, que são condicionantes para a pessoa falar assim, eu vou fechar os olhos, começar a minha corrida e terminar sem nenhum sobressalto. diferente daquelas corridas que não passam pela federação, que não tem a federação como parceira, há possibilidade de um corredor estar andando numa via e sofrer um atropelamento que nem por nenhum motoqueiro ou motorista sabe que está havendo uma corrida ali naquele momento e sem querer ele está trabalhando ali que ele faz no dia a dia e de repente ele está com um corredor no meio da via e ele sem querer ele faz, acaba impactando nisso. Quando nós autorizamos, essa pessoa que organiza um evento desse, ela vai na prefeitura, no CEMOB, por exemplo, no caso do Cuiabá, e pede para colocar a faixa de tal dia, nessa semana, haverá o fechamento dessa rua, de tal hora a tal hora. Isso garante não só para o corredor, mas para as pessoas que transitam ali para reorganizar suas rotas e impedir que as pessoas convivam bem entre corridas e motoristas. E a federação, ela só vai dar um permite, um documento que a gente emite que faz com que essa pessoa vá até a CEMOB e garanta, a federação está com você, então vamos fazer. É assim que é. Presidente, com relação à retomada do Cote, o que a gente tem hoje? Hoje o Cote está operacional e já está recebendo atletas até o décimo do ranking do Centro-Oeste para os clubes que queiram fazer lá. O pessoal da capital e do entorno da capital já estão utilizando hoje. A população ainda não. Nós temos um acordo entre o Comitê Covid da UFMT, o Governo do Estado e a Reitoria. Então nós estamos usando isso para impedir que os nossos atletas, os atletas de ponta, cheguem em uma etapa nacional sem ter um treinamento antes. Então, primeiro, está tendo essa possibilidade, o respeito ao atleta, esses atletas que precisam disso, porque toda vez que ele vai para uma competição nacional, a possibilidade de ele ganhar o Bolsa Atleta aqui do Governo do Estado é grande. Se ele perder por conta de não ter um treinamento aqui, isso impacta negativamente na vida de uma pessoa que pode abandonar o esporte. Então nós estamos pensando no trabalho social. E é por isso que o COD está operacional para esse grupo dentro de um protocolo de segurança estabelecido entre a Federação de Atletismo, vistoriado pelo FMT e pelo Governo do Estado e apoiado por ambos. Presidente, a gente sente de algumas pessoas, vamos colocar esse termo, sente, tem uma sensação de algumas poucas pessoas de que os atletas quando eles viajam, principalmente para uma Olimpíada como está acontecendo agora as Olimpíadas do Japão, que eles vão passear, que eles vão ficar muito à vontade e com recursos públicos, mas elas desconsideram também um impacto grandioso e social que o esporte tem na vida tanto do atleta quanto de toda a sociedade. Qual que é a importância, presidente, do esporte, do atletismo para a nossa sociedade? Olha, um atleta de elite que está numa Olimpíada, ele derrubou mil leões que estivessem ao seu lado. ele precisa alcançar um índice e os índices estabelecidos no caso da World Athletics, que é a entidade máxima do atletismo no mundo, ele estabelece réguas, vamos usar esse termo, réguas que você precisa alcançar para você estar na Olimpíada. do contrário, não tem, ninguém vai. Então, quem vai lá, ele passou por dificuldades muito grandes. Mas essas pessoas, elas apenas representam o montante de uma pirâmide que tem uma base muito larga de praticantes do atletismo no mundo, no caso, especificamente, nosso, do Brasil. O Brasil tem um número muito grande de praticantes, é você só olhar nas ruas, as pessoas estão correndo por aí, isso é atletismo. elas estão correndo numa prova de atletismo, por exemplo, o que vai acontecer na Olimpíada, pode ser, por exemplo, a maratona, mas os 10 mil, 5 mil, é praticado por pessoas como nós aqui, como as pessoas que estamos assistindo aqui agora. Essas pessoas, quando elas começam a pensar em performance mesmo, elas vão ter que ter um investimento em tempo de treinamento, equipe de acompanhamento, alimentação, e sono. E isso não é barato. E nem todas essas pessoas recebem um patrocínio e nem sempre dinheiro público. Às vezes, eles tiram do próprio bolso para fazer isso. E quando eles entram para um clube, o clube precisa mantê-lo ali através de um rigor. Há um rigor de treinamento, há um critério de trabalho para ser feito ali. e essas pessoas, quando você vê ele lá na Olimpíada, por exemplo, no caso específico do Covid hoje, o da Covid hoje, se um atleta testar positivo lá no Japão, ele vai ser, dependendo das condições, ele vai ser isolado e se ele ganhou a medalha, o Jair disputando medalha, ele vai perder aquilo. Gente, os caras estão o tempo todo no fio da navalha. Não pense que essas pessoas estão lá apenas a passeio. Eles estão representando. Nós tivemos recentemente no sul-americano, você precisa entender o que é isso. É muita dificuldade. É muita dificuldade. Os atletas estão o tempo todo. Essas pessoas madrugam, têm rigor na alimentação, não comem qualquer coisa. não saem à noite, não bebem, não fumam para mostrar performance. Eles precisam deixar o endereço dele. Ele tem que ter o endereço dele 24 horas. Se o antidoping chegar na casa dele, bater na casa dele, ele tem que entregar o material genético dele para o teste. Então, as pessoas vêm o tempo todo monitorada. Eles estão no Big Brother no mundo inteiro. e a qualquer momento eles podem ser vistos. Então, não é uma brincadeira. Um evento desse não é brincadeira para ninguém. É certo que tem outras situações que vão nos parecer, até porque chega um momento que os caras vão extravasar. É natural. mas o rigor para o trabalho dele é muito grande. É muito grande o rigor. Presidente, a gente já está chegando aqui no fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer o senhor pela presença. Dizer que é muito bonito ver alguém assim tão apaixonado pelo esporte falar sobre o que ama, sobre o que gosta. E quero deixar um espaço também para as suas considerações finais. Muito obrigado. Agradeço muito a RD News pela oportunidade. O Atlético de Mato Grosso é um primo pobre das modalidades esportivas. A gente pouco tem recurso, visibilidade. A nossa visibilidade só está sendo alcançada recentemente pelo advento do COTE, que é uma conquista das pessoas da UFMT, da Federação de Atletismo, os ex-presidentes que me antecederam. Eles conseguiram. É um sonho de décadas. Agora o COTE está posto daí. um espaço muito bonito, espaço para as atividades esportivas, mas o atletismo ele precisa de maior visibilidade. Por exemplo, na escola. Eu sou professor de graduação na UFMT, na Faculdade de Educação Física, e vejo que há um cenário muito tendencioso para demais modalidades. O atletismo é pouco incluso no rol de conteúdos do professor de Educação Física. E eu espero que esse cenário mude. nós temos feito bastante investimento nesse sentido, ofertando cursos para a rede pública estadual, para a rede pública municipal, camping para os treinadores poderem conhecer o atletismo, a população conhecer. À medida que tem evento, a gente tem dado, buscado dar visibilidade. É certo que os órgãos de empresa têm as suas próprias pautas, mas eu convido que vocês, para se fazerem presente dos demais eventos que temos que fazer. Nós temos ainda mais dois eventos para fazer esse ano ainda. Convido que vocês façam lá, vão ter boas imagens, bons depoimentos, boas pessoas para ouvir lá, tanto no esporte olímpico como o paraolímpico. Nós temos para-atletas lá, pessoas com grau de deficiência que se enquadram nos eventos do para-atletismo que a gente vai ver daqui a pouco após a Olimpíada. Eu agradeço mais uma vez a Rede News, espero que a parceria de mídia que vocês fazem possa voltar-se também para nós do atletismo. Obrigado. Presidente, surgiu mais uma dúvida aqui, vou perguntar como que está com relação à programação desse restante de 2021, 2022 com relação às corridas de rua ou a Federação tem algum calendário já previsto? Como que está isso com relação à pandemia e ao esporte? Obrigado pela pergunta, importante. Nós temos dois campeonatos que estão em stand-by. Um campeonato é do de trilhas e um campeonato de corrida de ruas do estado de Mato Grosso, que está parado. Esse campeonato ele precisa ser retomado. E a gente, os promotores, entenderam que o momento não era oportuno por conta da pandemia. Mas nós estamos muito ansiosos porque me parece que é uma movimentação do governo do estado para que essa abertura aconteça, pelo menos de forma parcial, para que a gente retome os trabalhos de corrida de rua no estado de Mato Grosso. Tanto o campeonato quanto as corridas mesmo independente de campeonato. Além disso, nas provas de pista e campo tem mais dois campeonatos por vir ainda. O adulto e o sub-14, que nós vamos fazer no mês de agosto e depois no mês de setembro. Aí nós vamos trazer dois campings, dois trabalhos, duas clínicas. Uma de marcha atlética, vamos trazer o melhor treinador brasileiro de marcha atlética, vai ensinar o pessoal nosso a fazer marcha atlética, que é uma prova que ainda não está acontecendo no estado de Mato Grosso. E também do martelo, lançamento do martelo, que é uma prova que estamos iniciando o processo. Já temos bons atletas, mas vamos melhorar essa performance. Perfeito, professor Tomiz Campos Lopes, presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso. Muito obrigado mais uma vez e agradeço a você que nos acompanha até aqui. Fica o convite para conhecer mais o trabalho da Federação, seguir o RD News nas redes sociais e o trabalho do RD TV lá no YouTube. Até mais, um abraço. Tchau.